Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, saúde, paz e alegria, já dizia um grande amigo que tínhamos aqui em Serangim. E iniciamos a semana com uma fábula, uma fábula que se chama A Sabe Tudo. Sabe Tudo era apelido pelo qual todos os habitantes do bosque conheciam a Tartaruga. Quem tivesse algum problema a resolver ou dúvida para esclarecer, era só ir à casinha da Sabe Tudo para ver o seu caso resolvido. Para dizer a verdade, a Tartaruga passava suas horas livres consultando livros e enciclopédias. Interessava-se por todos os temas existentes e por existir. Que curiosidade insaciável tinha ela. Desculpe-me, Tartaruga, mas eu estava interessado em conhecer a Ilha de Ceilão. E diz timidamente a raposa. E não consegue encontrar a resposta, não é verdade? Bem, não se preocupe que eu já lhe explico, querida amiga. Responde a Tartaruga com sua tradicional amabilidade. Vejamos. A Ilha de Ceilão está situada no Oceano Índico, ao sul da Península Indostânica, ou atual Índia. Esclarecida a dúvida? Oh, obrigado. Sabe? Quer dizer, amiga Tartaruga, responde, embaraçada a raposa. A Sabe Tudo sorri compreensivo. É claro que conhece a alcunha que os seus vizinhos lhe puseram. Isso não a incomoda, pois adivinha o sentimento de admiração que se esconde por trás dela. Os anos passam e o conhecimento e os conhecimentos da Tartaruga tornam-se imensos. A tal ponto que ela começa a tornar-se exigente e crítica com seus vizinhos. Com a Maria de Perfeição, torna-se insuportável a vida dos outros. De uma amiga brilhante e admirada por todos, converte-se em uma criatura amarga e insatisfeita que, além disso, recebe a hostilidade de quem a odeia. A modéstia é uma virtude muito necessária, sobretudo para aqueles superdotados, que se destacam pelo seu próprio brilho. Sem a modéstia, o conhecimento é inútil, pois não será repartido com os outros que o têm em menor quantidade. Não vou falar nada, apenas desejar a todos um bom dia e que tenham todos uma boa semana iluminada pelo Pai do Céu. Bom dia!